Olá, seja bem-vindo ao canal Oração do Perdão. Agora, peço sinceras desculpas a todos que, de alguma forma, intencionalmente ou não, ofendi, machuquei, machuquei ou chateei. Analisando e julgando tudo o que fiz na vida, vejo que minhas boas ações valem o suficiente para pagar todas as minhas dívidas e expiar todos os meus pecados, deixando um saldo positivo a meu favor. Sinto-me em paz com a minha consciência, mantenho a cabeça erguida, respiro fundo, prendo a respiração, concentro-me e envio um fluxo de energia para o meu eu superior. Quando relaxo, sinto que a conexão foi estabelecida. Agora envio uma mensagem de fé ao meu eu superior, pedindo orientação, proteção e ajuda para acelerar um projeto muito importante no qual estou pensando, para o qual já estou trabalhando com devoção e amor. Meus sinceros agradecimentos a todos que me ajudaram, estou comprometido em retribuir à sociedade trabalhando para o benefício dos outros, sendo um catalisador de entusiasmo, prosperidade e autorrealização. Farei tudo de acordo com as leis da natureza e a permissão do nosso Criador, eterno, infinito, indescritível e intuitivamente sinto que é a única força verdadeira em ação dentro e fora de mim. Assim seja, assim será no futuro. Amém.